Olá, muito bom dia pra você. Ministério da Saúde começa a imunizar pessoas que moram em fronteiras para evitar a entrada de variantes do coronavírus no Brasil. Uma reportagem especial sobre os 148 anos do nascimento de Santos Dumont, o patrono da aviação. E vamos mostrar também a entrevista completa do presidente Jair Bolsonaro no programa A Voz do Brasil. 21 de julho de 2021, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. Começamos esta edição com a entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro ao programa A Voz do Brasil, produzido aqui pela EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Acompanhe agora na íntegra a participação do presidente. A Voz do Brasil completa 86 anos nesta quinta-feira e se consolida como o programa de rádio mais antigo do país, um dos mais antigos do mundo. Nós já acompanhamos a atuação de 23 governos e a vigência de 5 constituições, sempre com a marca da credibilidade. E nesta semana de aniversário, os 70 milhões de ouvintes da Voz do Brasil recebem uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Boa noite, presidente. Boa noite. É uma satisfação estar aqui. Eu tenho uma longa história com a Voz do Brasil. Acredite se quiser. Eu lembro, no final dos anos 60, eu costumava pescar à tarde, de linha de mão enrolada numa lata de óleo ou de leite ninho. E levava um pequeno rádio, que era luxo naquela época, Mitsubishi, com capa de couro. Às 18 horas, eu ouvia até a rádio Bandeirantes, na beira da tuia, que eu sempre fui apaixonado pela canção sertaneja. E depois, já às 19 horas, já escurecendo, eu voltava ouvindo a Voz do Brasil. E confesso que tinha muitas informações com este noticiário, como é até hoje. Bem, depois, se me permitir, eu tive também uma outra grande passagem com a Voz do Brasil, na fronteira lá em Niuaque, Mato Grosso do Sul. Lá não pegava televisão. Também a energia elétrica era oito horas por dia. Então, as notícias de verdade, você tinha através da Voz do Brasil. E a gente era informado por esta imprensa maravilhosa, que é a Voz do Brasil. Garanto que a primeira meia hora é sensacional, porque ali temos a verdade, tudo o que acontece com o Poder Executivo. Depois, a última experiência minha, ou a penúltima, enquanto parlamentar. Fiquei 28 anos dentro da Câmara. E ali os parlamentares discursam, em média, ali, 60, 70 por dia. E depois, aproximadamente, 30 apenas entram na Voz do Brasil. Então, é uma briga para você entrar na Voz do Brasil, porque era, naquela época, de 91 para cá, quando eu assumi lá a Câmara dos Deputados, uma maneira de você se fazer presente junto a dezenas de milhões de habitantes do Brasil. e ocupar a Voz do Brasil, você dava o seu recado para esse montante de pessoas. Então, era uma briga enorme. Eu sempre usava o pequeno expediente para discursar na Câmara, para conseguir, em média, 20 segundos à noite. Isso aí, eu ouvia a Rádio Voz do Brasil. Muitas vezes eu gravava, tá? E, dado as reuniões que eu fazia, eu mostrava como eu trabalhava em Brasília, através de uma voz maravilhosa, como a tua, do que nós fazíamos dentro da Câmara. E agora, como presidente da República, presidente, eu queria saber se o senhor não quer fazer um rápido balanço das ações do governo até aqui. Estou à sua disposição. Nós assumimos, em 2019, o Brasil com muitos problemas, mas consegui montar um ministério técnico, que começou a trabalhar muito bem. Terminamos 2019 com um índice da economia, realmente, bastante animador. Lamentavelmente, tivemos a pandemia em 2020, que persiste até hoje. E a pandemia fez com que a gente botasse muitos planos, muitas propostas de governos para depois. Tínhamos coisas maravilhosas pela frente. Infelizmente, não aconteceu. Mas, nos dedicamos, e muito, pela manutenção de empregos. Empregos formais, via, por exemplo, o programa do PRONAMP, que é uma iniciativa que não foi do governo federal, foi de um parlamentar, foi do senador Jorginho Nelo de Santa Catarina. Logicamente, o parlamento como um todo colaborou muito conosco para nós viessemos a vencer essa fase. Agora, o grande projeto do governo, dado a necessidade de que 38 milhões de pessoas perderam a sua renda, que são os informais, ou conhecidos também como invisíveis, o programa de auxílio emergencial. Atingiu a 68 milhões de pessoas o auxílio emergencial. E o montante gasto ultrapassou a casa 300 bilhões de reais. E um número bastante... que mostra a grandiosidade do programa. Só em 2020, nós pagamos de auxílio emergencial mais do que 10 anos de Bolsa Família. Então, conseguimos manter a economia funcionando e atender os mais necessitados. Então, o nosso governo não terminou em 2020, começa agora. E um dado também que é surpreendente. Terminamos 2020, o ano do início da pandemia, com um número de empregos formais maior do que dezembro de 2019. E agora, no corrente ano, até o momento, já criamos... Já criamos, não. O mercado criou mais de 1 milhão e 300 mil empregos. Então, estamos bastante animados pela recuperação da economia, graças, em grande parte, à nossa equipe econômica, que tem à frente o nosso ministro, Paulo Guedes. E planos para o futuro, presidente? O plano é continuar trabalhando. Temos dificuldades, temos dificuldade com parte da grande mídia, temos dificuldade com uma CPI que está funcionando no parlamento, que falta mais transparência para esses órgãos, para buscar a verdade do que aconteceu nesse período. O desgaste existe, mas nós temos a consciência, a tranquilidade, que venceremos essa fase também. Quando se fala em vacinas, todos os contratos, todas as negociações, ou quase todos, começaram o ano passado. Nós não tínhamos como comprar vacina em 2020, até porque não tinha disposição. A primeira pessoa vacinada em 2020 foi no início de dezembro, e nós começamos a vacinar no mês seguinte. Hoje em dia, nós temos mais de 150 milhões de doses distribuídas. fizermos um acordo com a AstraZeneca, de modo que nós já estamos na eminência de começar a produzir o IFA, bem como temos por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Marcos Pontes, vacinas brasileiras bastante avançadas. Por quê? Nos preocupamos com isso. O gasto é grande e nós podemos, com a nossa tecnologia, fazer a vacina aqui, porque, infelizmente, pelo que tudo indica, essa doença não vai nos deixar tão cedo. Presidente, eu queria muito agradecer a sua participação nesta semana de aniversário da Voz do Brasil. Parabéns a todos da Voz do Brasil, todos os servidores, a sua pessoa que está do meu lado, bem como o chefe da SECOM, nosso Coronel André, e pedir a Deus que continue iluminando vocês para levar a informação de verdade a toda a população brasileira. Muito obrigado à Voz do Brasil, muito obrigado a todos os servidores. Agora vamos falar sobre vacinação. Até esta quinta-feira, o Ministério da Saúde vai distribuir 8,7 milhões de doses de imunizantes contra a Covid para todo o país. A população que vive nas regiões de fronteira está entre as prioridades. O governo quer evitar a entrada no Brasil de variantes do coronavírus. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Santa Catarina devem receber imunizantes suficientes para aplicar em 279 mil pessoas que vivem em fronteiras. É que o Ministério incluiu na última quarta-feira a população dessas regiões como prioritária para a imunização. Desde então, 500 mil pessoas foram beneficiadas. Nesta terça-feira, Marcelo Queiroga esteve em Foz do Iguaçu, no Paraná, para aplicar doses de vacinas na população que mora na cidade, que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. É uma estratégia, até para que a gente possa conter variantes, criar uma espécie de cordão epidemiológico vacinando a população fronteiriça para evitar que variantes que vêm de outro país possam chegar aqui ao Brasil. A entrada e a disseminação de cepas são preocupações para o Brasil. Pelo menos 110 casos de infecção pela variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus até agora, foram notificados no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, os registros foram feitos em sete estados, entre eles Rio de Janeiro, Paraná e Maranhão. Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil? Olha, até agora o Ministério da Saúde distribuiu 164 milhões, 139 mil, 344 doses de vacinas a estados e municípios e também ao Distrito Federal. As doses aplicadas ultrapassam 126 milhões, 643 mil. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina é de 91 milhões, 482 mil, 940 pessoas e os brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 35 milhões, 160 mil, 343. O ministro da Educação fez um pronunciamento em rede nacional para falar sobre a importância da volta às aulas presenciais. Milton Ribeiro fez um apelo para que as escolas retornem e os alunos não sejam prejudicados. Fornecemos protocolos de biossegurança sanitários a todas as escolas, tanto da educação básica quanto do ensino superior. Vale destacar que o Ministério da Educação investiu mais de 1,7 bilhão para enfrentamento da Covid nas escolas públicas. O governo federal, desde o início da pandemia, trabalha para garantir que este retorno seja seguro para todos vocês. Nós estamos preparados. A vacinação é importante e eu pessoalmente solicitei ao senhor ministro da saúde a priorização de todos os profissionais da educação básica, os quais já estão sendo vacinados. 268 novas agências da Caixa vão ser inauguradas pelo país, 100 especializadas em agronegócio. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa. Nós vamos trabalhar para que a Caixa tenha pelo menos 25% do mercado em agronegócio. O segmento agro é o segmento, como nós vimos, onde existe a maior renda percada. Os municípios do agronegócio são os municípios com maior potencial de cross-selling, ou seja, de vendas de outros produtos. De seguros, de cartões de crédito, de investimentos em fundos, de créditos em gerais. Segundo a Caixa, para atender a demanda com a abertura das novas agências, 10 mil novas pessoas vão ser contratadas. A aeronáutica celebrou 148 anos do nascimento de Santos Dumont, brasileiro e patrono da aviação, que revolucionou o mundo com a sua invenção. A celebração em Brasília contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Um sonho considerado por muitos impossível, que entrou para a história quando um brasileiro decolou em 1906 em seu 14 bis e sobrevoou cerca de 200 metros em torno da Torre Eiffel, em Paris. Foi o primeiro a voar num avião impulsionado por um motor a gasolina. O aniversário de Santos Dumont é comemorado todos os anos pela Força Aérea Brasileira, que o tem como patrono. Desde que assumiu, o presidente Bolsonaro tem participado do evento militar, que este ano ocorreu no mesmo momento em que o homem mais rico do mundo realizava uma decolagem civil para o espaço. Aventura que abre caminho para o turismo espacial. Aqui embaixo, prosseguia a homenagem ao mineiro, que também foi além, construiu máquinas voadoras e deu asas a ideias que povoam a história da humanidade. Que ele seja a fonte de inspiração para superarmos limites e vencermos desafios, alcançando novas conquistas para a Força Aérea Brasileira e para o nosso querido Brasil. 115 anos depois do primeiro voo, Santos Dumont continua inspirando e servindo de exemplo. Santos Dumont é um brasileiro que enche de orgulho a nossa gente e inspira civis e militares com sua história de vida e capacidade de criar soluções para desafios de sua época, sabendo transformar sonhos em realidade. Essas e outras notícias estão nas nossas redes sociais. Ótima quarta-feira pra você e até amanhã! Aventura 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 Obrigado.